A seguir, Território Saúde, Apoio Cultural, Pro Nutrir Cariri, Acolhimento, Dedicação e Humanismo. Rua São José 710, Juazeiro do Norte, Ceará. A conversa hoje tá muito boa, gente. Território Saúde começa falando sobre lesões de articulações, joelhos, ombros, osteoporose. E a conversa é com o médico ortopedista, Dr. Lindmar Leite. O papo é bom, porque dali nós vamos pro crossfit, conversar com o Adriano, que é o coach e também com o fisioterapeuta Alessandro. E logo na sequência a gente tem que ficar com boa música. Que tal Nando Cordel? É isso mesmo, tem um bate-papo ótimo com ele e música da melhor qualidade. Não saia daí. E o Território continua hoje falando de novo sobre lesões, ortopedia e esporte, né? Porque a gente quer, e eu tô batendo muito nisso nesses próximos programas aí, a gente tá falando muito de sair do sofá. O verão chegou aí, tá mais quente. Então a gente vai impulsionar você pra essa atividade, pra essa prevenção. Prevenção do quê? De obesidade, de depressão. Quando você sai de casa, tudo isso começa a diminuir. E o meu papo hoje é com o Dr. Lindmar Leite, ortopedista, especialista em joelho. Mas aqui a gente vai falar sobre tudo. Tudo bem, Dr. Lindmar? Tudo bem. Bom te receber, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bom. É um prazer sempre estar tentando explanar algumas coisas sobre a área de saúde de uma forma geral. É, e a gente gosta sempre de conversar com o médico, né? Você vê que a gente não fica inventando histórias, nem fazendo pesquisas infundadas. A gente vem aqui discutir com o médico, portanto, se você tem dúvidas, traga aqui pra gente. Manda a sua pergunta que a gente vai até o especialista tentar responder. Dr. Lindmar, essa região do Cariri, ela é muito conhecida pelos atletas, pelos pseudo-atletas, pelos iniciantes, pela galera que está no movimento de, de repente, fazer um trekking, uma caminhada, uma corrida, uma maratona, meia-maratona, bicicleta, bike. E tem todo mundo misturado. O que, num dado momento, é muito importante e é bacana, é positivo. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar alguns cuidados de prevenção para não lesionar. Como é que o senhor enxerga esse quadro, esse movimento aqui nessa região em relação a isso? É verdade. A gente percebe. E de alguns anos pra cá, isso com intensidade até bem acima do que seria esperado. Alguns anos atrás, Olimpíadas, a nossa Copa do Mundo no Brasil. Então, assim, isso impulsiona muito a busca das atividades esportivas, não só nas academias, como esportes fora delas. E a região realmente é um expoente nisso aí, pensando na chapada, na questão geográfica da região. A prática do ciclismo, da caminhada, da corrida de rua, vem se tornando uma vertente muito forte aqui na região. Consequentemente, isso, invariavelmente, acaba trazendo consequências e as consequências ruins disso são as lesões. Certo. Que, muitas vezes, a gente se depara com elas e temos a obrigação de tentar entendê-las e tentar tratá-las. No tocante a como eu vejo isso, eu acho que as coisas importantes, na verdade, é o paciente ter noção do que ele está fazendo, ter um bom acompanhamento e uma orientação técnica de quem faz aquilo bem. E, principalmente, se cuidar, pensando muito mais numa profilaxia, numa prevenção, com relação ao peso, com relação aos aquecimentos, aos alongamentos prévios, a entender seus limites, para que a coisa ocorra bem, com menos lesão possível. Isso é bem importante, porque, na verdade, e eu estou te dizendo, porque a gente faz isso, né? A gente fica tão empolgado, de repente, numa caminhada, num trekking, vai pegando mais velocidade, vai pegando, de repente, um declive, um aclive, e aí a gente acaba se lesionando. Então, aí, a gente traduzindo, tem alguém com você neste grupo, né? Você sai sozinho, se você não é atleta, não está condicionado, ou não está habituado, é legal você estar dentro de um grupo, porque os grupos, normalmente, estão melhor orientados. Não tem a dúvida. Sempre tem alguém ali, não, olha, pega mais leve. O tênis, o tênis é bem importante. A gente não pode fazer um trekking, uma caminhada, uma corrida com qualquer tênis, não é isso? Verdade. Tem que ser um tênis correto. Então, busque essa orientação com um profissional, que eu acho que você consegue continuar fazendo a sua atividade, ou começar uma atividade de uma forma segura. Agora, sobre mitos e verdades. O que acontece muito aqui no teu consultório, que você gosta de desmistificar? Não, isso aqui não é bem assim, em relação a joelho ou a qualquer outra articulação. Eu me deparo muito mais com as lesões de joelho, até por conta da subespecialidade. Mas, realmente, existem muitos mitos. E, assim, se a gente for enumerar, teria uma quantidade meio até complicada. Mas, tipo, qual a idade inicial para crianças ou adolescentes iniciarem algumas atividades? Pronto, boa. Isso é uma vertente que é praticamente corriqueira no consultório. E o que, de um certo tempo para cá, o que vem se desmistificando é que praticamente todo indivíduo pode fazer uma atividade física, e, na verdade, deve fazer uma atividade física regular, desde que obedecendo seus limites e, logicamente, sua idade. A procura mais comum é em relação à musculação, ou até exercícios que tenham um rendimento mais alto, como o crossfit, se um adolescente pode praticar esse tipo de atividade. Em relação à musculação, fica muito evidente que adolescentes, até bem jovens, há 13, 14 anos, já poderiam estar praticando esse tipo de atividade. Com relação ao crossfit, por ser uma atividade de uma performance muito mais alta, a maior parte dos especialistas aconselham a partir dos 18 anos. É uma idade em que a formação óssea, o osso já é um osso maduro, já tem um amadurecimento esquelético já completo, tanto no sexo masculino quanto no feminino, e futuras lesões que, por acaso, possam surgir, seria menos provável já nessa idade. A musculação é algo mais precoce, mais cedo, exatamente por uma demanda física, uma performance um pouco menor. Lógico que isso é muito relativo. O paciente pode começar uma academia, uma musculação, e buscar já essa performance muito alta desde o início. Esse paciente ou esse aluno tem que ser melhor conduzido, melhor avaliado, para que não venha se lesionar futuramente. E também tem um outro assunto, né? De repente, você se lesiona, pronto, aconteceu, me machuquei, ah, eu não vou ao médico, eu vou resolver aqui em casa, vou tomar um analgésico, vou colocar um quentinho. E muitas vezes isso não se resolve e até prejudica outras estruturas, não é? Não tenho dúvida. Às vezes você consegue até agravar a tua lesão pelo retardo à procura do médico ou pela não procura. Sim. Nos exercícios de alto rendimento, como corridas prolongadas, a maratona no caso, ou até mesmo o crossfit, isso é uma máxima. Então, o paciente que tem uma lesão e não procura resolvê-la, ele está se expondo a um agravo maior dessa lesão. Sim. Isso é uma das coisas que a gente tenta deixar muito claro e às vezes não só para o paciente, como para a família do paciente. Porque às vezes o familiar que está ali, pô, vai no médico, procura, tenta resolver, melhora. Os bons instrutores, os bons professores também têm essa preocupação com o aluno. Pô, você não está bem, não está rendendo bem, procura o médico, vê o que você tem, trata e aí depois você retorna. Isso seria o ideal, na verdade. Mas não é muitas vezes o que acontece porque ele subestima. É, você tocou num ponto um pouquinho atrás, a questão da empolgação, né? Sim. Às vezes o aluno está evoluindo bem, num ritmo legal, mudando a questão do teu peso corporal, do teu condicionamento muscular, e muitas vezes ele não aceita regredir ou ter que parar. Sim. E às vezes o médico pode ser um, pô, se eu for no médico, ele vai me pedir para fazer determinada coisa, uma fisioterapia, parar momentaneamente, e às vezes o aluno não aceita muito bem isso. Sim. O que na verdade é um grande erro, porque às vezes ele vai estar, como a gente falou inicialmente, agravando uma potencial lesão que inicialmente era mais facilmente tratada. Verdade. Agora, em relação a exercícios de uma forma geral, por exemplo, perda de massa óssea na melhor idade, qual é o caminho? A musculação, a caminhada, o que é que o senhor indica aí para o pessoal dessa faixa? Tá, na verdade é assim, a gente tem que adequar essas orientações à pessoa que a gente está lidando, né? Então, o tratamento tem que ser individualizado, a gente tem que entender o paciente, não por uma faixa tária. Até porque a idade cronológica é só um dos fatores, mas muito mais importante do que a idade cronológica é a idade biológica. Às vezes um indivíduo de 50 anos, ele é mais ativo do que um de 20. É verdade, tem isso, né? Então, você tem que ajustar caso a caso, tá? Pacientes, você falou na melhor idade, que às vezes querem começar ou querem manter uma atividade física, isso deve ser estimulado, não só pelo médico, como pelos familiares, como pelos instrutores de academia, de uma forma geral, ou instrutores de outras atividades, porque é sabido que os benefícios do esporte, da atividade física, são muito bons, tá? Seja na infância, seja na melhor idade. Na melhor idade tem alguns fatores importantes, a questão da prevenção da oxoporose, da oxopenia. A gente sabe que a atividade física é um dos fatores que estimula a molécula do cálcio a permanecer na matriz óssea. Quem não faz atividade vai ter muito mais probabilidade de uma reabsorção óssea mais precoce e uma diminuição da sua densidade mineral óssea. Com o agravo disso, surgimento de oxopenia, osteoporose e muitas vezes fraturas por consequência desse desarranjo ósseo metabólico. E principalmente as mulheres, depois de uma determinada faixa de idade, com as quedas hormonais, isso é uma coisa assim, parece uma ladeira. Verdade. É muito rápido, né? Muito rápido. A mulher sofre um pouco mais do que o homem na questão da diminuição da densidade mineral óssea, exatamente como você tocou no assunto, na mudança da parte hormonal da mulher. A diminuição do estrógeno, principalmente, expõe a mulher a uma queda dessa densidade mineral óssea muito mais rápida do que o homem. O homem seria cerca de 10 a 15 anos mais tardiamente do que a mulher. E o pior é que é tão rápido que a mulher muitas vezes nem percebe que isso aconteceu. E o grande problema disso é que é algo silencioso. A princípio você não sente nada, entendeu? E muitas vezes a gente percebe isso nos plantões da vida, que você vai perceber ou descobrir que você tem uma osteoporose quando você já tem uma fratura patológica. Puxa vida. Seja do rabo de chal, seja da coluna, seja do colo do fêmur, que são as clássicas. E às vezes não é nem nada tão grave assim para fazer essa fratura e ela ocorre. Perfeito, exatamente. Um trauma de menor energia acaba acarretando uma fratura. Uma fratura tão séria. Então, assim, de repente, você que é mulher, que está nessa faixa etária, que sabe que isso acontece, mas com a gente a gente acha que não acontece, não. Converse com o seu médico e peça os exames preventivos para você sempre olhar como é que está isso. Porque, gente, olha, uma fratura de fêmur, uma fratura de coluna é um negócio tão sério. Muitas vezes leva a cirurgia. Verdade. Não é verdade? E dentro dos exames corriqueiros de check-up, quais seriam? A decitometria? Tem mais alguma outra? Isso. Pensando especificamente na osteoporose, o exame padrão ouro é a decitometria ósse. Certo. É interessante que, principalmente mulheres, pós-menopausa, já tenham essa solicitação médica para que isso faça uma espécie de uma triagem. Lógico que alguns fatores de risco são importantes. A raça branca, pessoal que tem pele mais clara, olho mais claro. Pessoal um pouco mais magro, que tem um IMC, um índice de massa corpórea um pouco mais baixo, que também está mais exposto. Histórico familiar de osteoporose é um outro fator de risco. Existem outros fatores com um pouco menos de importância, mas uso crônico de algumas drogas, como corticosteroides, alguns outros distúrbios hormonais ou metabólicos podem influenciar nisso. E a decitometria para a osteoporose é fundamental. Anual? De uma forma geral, se você faz seu primeiro exame, e esse exame é normal, teoricamente pela Sociedade Brasileira de Doenças Osteometabólicas, a cada dois anos você precisa repetir. Mas se você tem osteopenia ou osteoporose, preconiza-se que uma vez ao ano seja repetido. Isso tudo a gente conta para você sempre no território, para que você consiga sair do sofá de uma forma bacana, com saúde, preventiva, sem contrair lesões desnecessárias, que você fazendo só um acompanhamento e uma orientação, você fica bem. E é isso, doutor Lindemar, super obrigado pelo bate-papo, foi ótimo, super informativo. Se você tem dúvidas aqui sobre esse papo, sobre qualquer coisa no programa que você queira ver, manda o seu e-mail aqui para a gente, que nós vamos procurar responder, sempre com um especialista na ponta, ok? Até a próxima! Você sabe que o CrossFit é o grande lance desse momento, e nós vamos lá no Batarra. O Batarra é do coach Adriano, ele vai te dar todas as dicas de como fazer um exercício com bons movimentos, e sobre lesões vamos falar com o fisioterapeuta Alessandro. Sim, nós vamos provar para você que você pode também fazer CrossFit. É a grande onda, não saia daí daqui a pouco.